Vocês já viram galinha com tic-tic nervoso? Eu já falei algumas vezes de uma galinha que tem aqui com tic-tic nervoso e agora chegou o momento. Meus galísticos, tudo bem com vocês? Bora aqui para mais um vídeo no meu canal, conhecer a galinha nervosinha. A cabeça dela é pelada assim, não é porque é raça de cabeça pelada não, viu? É tic-tic nervoso mesmo. Bora aqui, vamos ver se ela vai fazer o tic-tic nervoso dela. Crista bola, barbeluda, olha aqui. Ela só não foi ainda para a panela porque ela é boa poedeira. Crista bola e barbeluda assim, olha. Olha como que ela é mancinha, olha. Quietinha, quietinha, deitadinha, quietinha, tá? Dorme. Vamos dormir, vamos dormir aqui, pezinho assim, ó. Dormindo, tá? Vamos dormir para o pessoal ver que você dorme, tá? Deita assim, cabecinha. Deita assim. Isso. Vamos dormir. Dormir, tá? Você tem tic-tic nervoso, mas você é inteligente, ó. Mostra a barbela. Agora, deita a cabecinha. Assim, cabecinha. Isso. Pronto. Agora, fica aí, pessoal. Vê que você tem tic-tic nervoso, mas você é obediente, tá? Gente, vocês já viram isso? Levanta, vamos. Vamos levantar. Acorda. Isso. Ó, tic-tic nervoso, ó. Mas é muito gostosinha. Muito boa a botadeira. Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo e fui!